Os valores do IPVA estão congelados em Minas Gerais neste ano de 2022. A manutenção da tabela de 2020, usada como referência para o cálculo do imposto no ano passado, foi possível graças a uma lei proposta pela Assembleia Legislativa. A notícia pode fazer a diferença no orçamento das famílias. É o caso da Eduarda, dona de uma empresa de transporte de crianças e adolescentes. O meu carro é o meu instrumento de trabalho, meu e das minhas motoristas parceiras. Então a gente tem que ter o IPVA em dia, pago. Todo mundo ficou muito apertado, mas conseguiu cumprir com as contas, aperta daqui, tira dali, reduz aqui, mas conseguimos cumprir com as nossas obrigações das contas, principalmente com o IPVA. O alívio no bolso do contribuinte vem em boa hora. A conjuntura de crise provocada pela pandemia de Covid-19 levou a um aumento no preço dos veículos, como explica este economista. O aumento do veículo usado foi ocasionado pela diminuição da oferta de veículos novos. Com a pandemia, houve um agravamento da falta de insumos para a elaboração, para a fabricação dos veículos novos. Houve aí uma demanda muito grande por veículos usados e uma oferta menor. Com isso, o preço do veículo usado subiu consideravelmente, como a gente tem acompanhado aí. Por causa desta valorização, o IPVA foi reajustado em vários estados brasileiros. Enquanto aqui o valor será o mesmo do ano passado, em São Paulo, por exemplo, o imposto ficará em média 23% mais caro. Na Bahia, o aumento será também de 23%. No Ceará, 21%. E no Distrito Federal, acréscimo de 10%. A lei foi aprovada no fim do ano passado e já está em vigor. Ela vale para veículos nacionais e importados. A principal intenção dos deputados é amenizar os efeitos da instabilidade social e econômica causada pela pandemia na vida dos cidadãos. Mas graças ao meu projeto aprovado de forma unânime pela Assembleia e agora sancionado pelo governador, o cidadão mineiro vai pagar, neste ano, o mesmo valor de IPVA que pagou no passado, sem esse aumento que estava previsto. A gente sabe que tem muita gente apertada nesse momento da pandemia. A gente sabe que no início do ano chegam muitas contas e não seria justo, como a gente está vendo em outros estados, o cidadão de Minas Gerais pagar um IPVA maior do que foi no ano passado. Melhor para a Eduarda e todos os mineiros que precisam do carro para trabalhar ou para o lazer. De acordo com o meu carro, a tabela FIP dele e tudo, eu ia ter um aumento aí em torno de R$ 180, R$ 200 no meu IPVA. Entendeu? E isso, para mim, é o valor de um supermercado, assim, quase que mensal. Esse congelamento foi, assim, maravilhoso. Tchau, tchau.